Piong, como que tá a sua existência nessa cabeça, esse novo confinamento aqui na Piong? Peraí, deixa eu falar uma frase clássica, não repara na bagunça, tá bom? Chega mais, chega mais, chega mais. Eu tô aqui, primeiro cruzeiro da minha vida, não fazia ideia de coberta, eu já tinha visto em filme e tal, mas eu falei, caramba, meu, hotel ambulante mesmo, restaurante, bar, palco, piscina, ela tá sendo uma boa experiência de confinamento no meio do mar. E a gente sabe que você não tem medo de se arriscar, você já passou por várias fases aí na tua carreira, na tua vida. Vários desafios, ciclos, fases e gosto bastante. E um que as pessoas lembram sempre com muito carinho é a sua passagem pelo SBT, o que você guarda? Nossa, o SBT foi a primeira emissora que eu fiz na TV, em 2009, eu tinha 17 anos e se não fosse essa participação pelo Anderson Santos, eu não tava aqui hoje, porque foi lá que surgiu o sonho de ser artista, celebridade, sabe? É porque antes eu fazia mágica, aí eu queria ser mágico profissional, só que eu nunca imaginei, é muito distante, pensa que 15 anos atrás começou minha carreira, não era época de celular, internet e tal, era só televisão, era uma coisa muito distante, sabe? Aí quando eu fui participar, eu falei, caramba, meu, é isso que eu quero pra minha vida, aí eu decidi lá que eu ia ser artista, celebridade, famoso, queria ser famoso, não sei de onde que veio, mas é que eu gostava de chamar atenção, era isso. Eu comecei a dançar break pra chamar atenção, depois mágica pra chamar atenção, e esse negócio foi, não tem nada que chama mais atenção do que ser famoso em celebridade. a gente, então, aí lá que surgiu, e eu fiquei anos na SBT, né? Eu fiquei um ano contratado no Costa Lento, fui todos, quase todos os programas da casa, Ratinho, Eliana, Celso Puccioli, tudo que tinha lá. Só que aí depois de um tempo, parou as participações, seus convites e tal, acho que enjoaram de mim, e aí eu partiu pra internet. E você diria que o SBT foi a sua primeira grande exposição? Foi, com certeza, com certeza. Eu não sei o quão grande foi, porque a gente não tinha dimensão das coisas, porque a gente aparece na TV, aí ninguém fala nada, porque não tem rede social, tem nada. Mas foi a primeira grande exposição no SBT. E como que era essa grande exposição nas ruas? Como você recebia, assim, do público isso? Cara, tinha uma pessoa, você não, mágico, mágico e tal, mas não era tanto quanto pós-internet. Tipo, na internet, virou muito mais. Antes de voltar pra TV por causa da internet, quando eu comecei a criar audiência na internet foi maior, mas era legal ver as pessoas reconhecendo, assim, pelas participações do programa de TV. Aí você vê que as pessoas assistem. E aí você foi pra ela. E as pessoas assistem pra caramba. É, depois de dez anos de carreira, eles convidaram pra ir pro BBB, e aí, que nem se falou, eu sempre fui movido a novidade, desafios. Principalmente depois de estudar um pouquinho, porque nunca tinha assistido. Eu fui estudar o BBB, as três últimas edições, pra assistir tudo antes de entrar. É um experimento social e antropológico muito complexo. É muito interessante. Os efeitos psicológicos nos confinados, no pré-confinamento, do envolvimento com pessoas, e convivência 24 horas com pessoas sem acesso a pessoas do mundo externo, celular, tédio, tédio, sabe? Parece que um dia passam cinco. Então uma semana, por isso que causa esse efeito de uma semana, uma pessoa sai da casa e o povo chora. Não vou chorar por um desconhecido. Inclusive, a sua, durante a sua participação, a gente tem conversado também com outros, com esses BBBs, e o pessoal tem falado de como é uma loucura o pré-confinamento. Na sua participação, você tem esse conhecimento, essas suas habilidades voltadas pra toda essa coisa da hipnose, da psicologia, você acha que isso facilitou? Ou mesmo assim, mesmo tendo todo esse conhecimento, também foi difícil pra vocês? Facilitou muito, foi bem tranquilo lidar, porque o pré-confinamento eles tiram, é basicamente o que você tá vendo aqui, só que eles arrancam a TV, arrancam o telefone, tipo, não tem acesso à recepção do hotel, não tem nada, é cama e banheiro. Então já é pra pessoa entrar um pouquinho alterada e já se acostumando com esse negócio de não ter acesso a ninguém e nada. Mas é um desafio, e óbvio que tem que ter lá dentro, tem que ter muita habilidade de comunicação, inteligência emocional, se você lidar com gente de crenças, valores, criação, culturas diferentes. Por isso que acontece tanto conflito. São personalidades completamente conflitantes, por isso que formam os grupinhos. Sabe quando a pessoa se identifica? Isso é natural que aconteça na sociedade. Então lá é uma experiência, tipo assim, pensa no Big Brother como um mundinho, um país. Aí você tem aquelas pessoas e aquilo é a sua vida. Ou seja, a gente achava que ninguém tava assistindo, porque é um silêncio total no meio de uma montanha ali no ato. Mas ajudou bastante. Óbvio que, como foi um desafio novo, teve sua complexidade pra lidar com novas estruturas mentais, novas emoções, mas foi bem interessante. É importante, porque você vê que o povo surta, né? Principalmente esse ano, né? É, esse ano. Eu até fiz um vídeo comentando sobre a Vanessa. Porque é muito nova. Tem que ter maturidade, estrutura pra poder entrar lá. Porque é uma experiência bem complexa. Eu me vi mais como um desafio. Eu me diverti muito. Aprendi muito. Eu gosto de competição. Sempre gostei. Tanto que o Big Brother, ele não foi meu primeiro reality. Eu fiz em Tubagos, em 2016, no canal Sony. Não era confinamento, mas eu dormia lá. Aí depois teve Fit Dance Stars. Eu danço há 20 anos. Eu falo, se eu não danço, é um chamado. Aí depois é Big Brother. Só que aí, se você for ver, tudo era inédito. Primeira edição, novidade, fator novidade. Eu gosto disso. Então, já que era uma coisa... Ah, agora vai ter celebridades e convidados. Porque, caramba, esse é um efeito novidade. Aí eu tô perdendo. E aí foi um novo nível de exposição também, né? Ainda mais num momento que a gente tá vivendo super delicado ali. Todo mundo sai de dentro da casa. Dá de cara com um universo novo. E aí, quando a gente para pra pensar, desde a sua exposição, aquela grande exposição da SBQ, depois dessa grande exposição, você diria que... Como você enxerga toda essa trajetória? Essa exposição foi mais benéfica ou deu mais trabalho? É muito diferente na época... Agora, atualmente, como a cultura, a sociedade mudou. Antes era mais fácil. Simples, né? Mesmo com dez anos de carreira na internet, a cultura do cancelamento, ódio, hate, acesso a todo mundo comentar tudo, é direct, e as páginas, tudo, né? A mídia no geral em si. Mas, fortaleceu esse movimento. Então, hoje, eu diria que pra alguém escolher, alguém que já tem, tipo, dez anos de carreira, é um risco muito grande, assim. Porque... E foi benéfico, óbvio, né? Porque a minha família... Eu não tinha esperança nenhuma. A gente só ralou e trabalhou a vida inteira. E aí, meu sonho era esse. O famoso artista. Então, foi muito bom pra mim. Essa exposição é complexa. Por isso que eu falo que, meu, precisa ter estrutura é mental pra lidar. Porque eu sei que muitos... Antes, todo mundo queria ser jogador de futebol. Alguns médicos, tal, não sei o quê. Mas, hoje, a cada dez parece que outros adolescentes querem ser creators, influenciadores. Que é um mundo legal, né? Porque quando a gente começou a crescer, tal, era evento, era marca, era comercial de TV, era... Muitas coisas, né? Benéficas. Mas, hoje, você precisa lidar com esse contrapeso, essa parte de inteligência emocional pra se nos furtar. E você tem também no Mato Pai. É... Tem aí essa vida de artista, de influência. Você acha que o seu filho vai acabar se espelhando? Ele é muito pequeno ainda, mas... Você vê ele, de repente, olhando ali, querendo fazer as minhas ações com vocês, que a gente sabe que os pais são as maiores inspirações. Eu ainda não penso muito nisso, porque, realmente, ele tem quatro anos, a gente tá criando, condicionando... Diferente do que fizeram na nossa geração, a única opção que eu tinha era escolher entre direito, medicina e engenharia. Era a esperança da família. E eu sou o filho mais velho, e ninguém se formou em casa, não tiveram condições de estudar. Só que eu quero mostrar só pra ele. Eu quero expor todas as opções. Porque se tivesse antes falado outras opções de carreira, talvez eu tivesse seguido outro caminho e tal, mas surgiu na minha cabeça por essa participação na SBT. E aí foi meu sonho. Agora, eu quero que ele realmente siga o que dá vontade, paixão. Sabe o que ele é apaixonado de fazer? Se ele quiser virar engenheiro, se quiser virar advogado... Agora... Foi uma escolha meio complexa, assim, né? Seria um papo bem longo sobre a questão de expor ou não ele na internet. Mas aí você vê, ele já tá com 2.300.000 seguidores, todo mundo viu o nascimento dele no BBB. Ele fala bem, se comunica, né? Com o show de ambos pais. Mas eu realmente não sei se ele vai querer. Eu não sei. Eu quero dar o poder de escolha pra ele. Porque hoje é muito dinâmico. Se você exclui todas as redes sociais e some, você some e é esquecido muito rápido. Por quê? Muita novidade. É uma bomba de influenciadores novos. Informação, é hype, é novo programa, é novo projeto, é nova música, é novo filme. As pessoas conseguem. Daria pra fazer isso se eles escolhessem também. Às vezes é tentador, né? Apertar esse botão no adulto sinistro. Ah, é tentador. Mas vou te falar. É que eu sempre lidei muito bem, né? Nessas teias de internet. Mas é uma escolha que eu não sei se compensa o desgaste da saúde mental. Influenciadores que tiraram a própria vida, que sofrem, tomam remédio e tal. Eu fico bem preocupado com isso porque meu pai faleceu de depressão, né? Por 35 anos. Por isso que eu gosto tanto da mente humana e da saúde mental e meu propósito é contribuir com isso pro mundo. Mas não sei se compensa a troca da paz, da felicidade, do equilíbrio da saúde mental por fama em si. Porque muita gente que tava à esquerda fica famosa. O meu foi tipo assim, eu quero viver de algo que eu amo. Eu só trabalhava. Eu dormia mal. Eu trabalhava, ganhava pouco. Eu quero viver de algo que eu amo. Aí a mágica virou uma paixão. Hipnose virou uma paixão. Aí foi acontecendo as coisas. Mas a maioria não começa assim com a cabeça, né? É, foi o colateral, né? A fama. A fama. Porque eu respirava mágica. Por isso me levaram pra atender. E aí eu criava conteúdo com mágica. Por isso que eu engalhava seguidores. Aí cresciam os seguidores. Me voltaram na TV de novo. Aí a hipnose, ou seja, eu apaixonei pela hipnose. Me chamavam pra falar de hipnose. Aí agora palestra, saúde mental, bem-estar. Todos esses estudos dos últimos... Vai fazer oito anos agora, né? Que eu comecei a estudar hipnose, saúde mental, neurociência, mente humana. Então foi a consequência daquilo. Óbvio que eu tinha um objetivo. Eu queria ser artista, celebridade e famoso. Mas antes disso vinha a minha arte em si. Então isso foi empurrando. Graças a Deus. E você tá agora bem focado, né? Nessa parte da saúde mental. E tem trabalhado bastante com isso, nesses novos projetos. Você diria que você se encontrou neles? Agora, tipo, achei o que o centro quis fazer? Conseguiu unificar? Eu diria que... Não é que eu achei. Foi colocado pra mim, né? Isso que Deus colocou como propósito. Porque... Imagina, eu era um adolescente mágico criando conteúdo de uma comunidade asiática minúscula. E a carreira tava indo bem em 2016 e 2017 que explodiu. E aí eu tive que olhar pro outro lado, mas meio que foi uma condução assim... Eu insisti pro lado da carreira, porque eu sempre fui um sonho. Mas eu fui me puxando a atenção pra isso. E aí é muito louco como se conecta com a história, né? Como eu cheguei nisso? Eu nunca pensei, tipo, ah, meu pai teve depressão e tal. Não falavam disso ultimamente. Ah, então o meu propósito era ajudar pessoas. Não tinha, mas quando eu divulguei hipnose, tratava, ajudava pessoas com depressão, ansiedade, pânicofobia, assim, vício, compulsão... Putz, eu falei, cara, isso o mundo precisa saber. Aí eu comecei a divulgar, aí também veio o resultado, né? De ser viral, virou o maior canal de prazo do mundo. E esse hoje é o meu propósito. Mas não fui eu que escolhi. Eu fui escolhido pra isso. Então é isso. Minha vida, durante um bom ciclo, bons anos, um bom tempo, vai ser focado nisso. Inclusive, a gente tem um splash, um dos maiores sucessos do canal, é um do seu. Fazendo uma sessão de hipnose. Como agora. Esse vídeo te trouxe mais pedidas? Tem gente curiosa mandando mensagem, mandando direct, perguntando se era verdade, tudo. E é curioso, esse vídeo, as pessoas nem pensam, tipo assim, ah, mas será que dá pra fazer isso na hipnose? Mas não, a gente expõe o conteúdo e as pessoas assistem, se divertem, consomem. Só que ninguém parava. Aqui nos Estados Unidos, é como eles faziam em Las Vegas, no show, no palco, fazer a pessoa ter um orgasmo. Só que lá era dentro de um contexto. Eu nunca fiz no palco, jamais faria. Eu vejo como um constrangedor um pouco. Imagina pra chegar numa mesa, tem amigos aqui no Cruzeiro e de repente fazer uma sugestão dessas. Só que lá era um contexto que eles pediram. Era um programa que falava do universo de sexo. E foi a única vez que eu fiz esse de orgasmo na minha vida. E foi um vídeo que viralizou muito, né? Que é bem curioso, né? A gente fica até imaginando, Alex. Era um pedido que vinha na sua vida particular também. Depois de ver se criou uma fama, se facilitava ou complicava a vida. É só perguntar a pessoa. Basicamente isso, né? As pessoas ficam curiosas porque é um desafio. Tem muita gente que não se conhece bem, então não explora esse lado e não tem controle sobre isso, né? Mas realmente tem como fazer exatamente do que é feito. E muita gente mandou mensagens curiosas, pediu pra ensinar, outras pedindo pra fazer. Mas foi a única vez que eu fiz na minha vida e por causa dentro do contexto do programa. E o BBB tá com algumas outras novidades agora pras inscrições. Você voltaria pro BBB? Cara, eu voltaria. Eu voltaria, principalmente porque eu falei, sempre que é uma experiência nova, um desafio novo, você aprende com aquilo. Então a minha primeira experiência no BBB tem algumas variáveis que não levei em consideração dentro da estratégia. Agora aprendendo a entender, mesmo que jogasse fator novidade, eu contaria com variáveis essenciais na cabeça pra eu jogar com isso. Mas eu voltaria, porque é um desafio bem complexo e legal. Eles anunciaram agora a inscrição de dupla. Quem seria a sua dupla? A dupla, se tivesse que ser, por exemplo, tem que ser camarote, eu escolheria o prior. Pra entrar. Eu ia entrar com o prior. Agora, se fosse anônimo, deixa eu pensar. Mas provavelmente eles colocariam, acho que talvez dois, pipoca, pipoca, dupla, camarote, camarote, dupla. E aí eu entraria com o prior. Você acha que ia funcionar? Ah, mas... É que esse é um ponto interessante, porque parece que quem faz uma guerra, até me abordam na rua pra falar, quem faz uma guerra assim como se eu fosse o inimigo do prior aqui fora, é o público. Sim. Porque lá dentro, a gente dançava, a gente conversava, a gente zoava um outro, a gente bebia. Mas na hora da competição, o jogo era rival, eu preciso te eliminar. Porque se eu não ganho, vai ter que eliminar todo mundo. Então, funcionaria super bem. A gente até conversou e brincou uma vez. Nossa, se a gente voltasse, a gente tinha que jogar e fazer estratégia junto, não sei o quê. A gente já grava o podcast, eu convidei ele pra gravar comigo e tal. Então, mas o prior, eu acredito que seria uma pessoa que o povo falasse, ó, só tem a pessoa de escolher esse BBB. Com quem você quer entrar? Eu escolheria o prior pra entrar. Vai ser interessante ver como seria essa dinâmica de dupla, se sai a dupla, se sai só um, como é. Eu tô curioso pra saber qual que vai ser o próximo novidade do BBB. Uau!